Meu nome é Alcir Leia Mendes, eu trabalho aqui no Nazira Nacho, sou zeladora, faço parte do projeto Profit e estou gostando muito, para mim foi um novo universo, eu aprendi coisas, me sinto melhor agora, posso alcançar coisas que antes eu não consegui e aprendi muita coisa, agora estou gostando do projeto, é isso só. Tá bom?